Senhor presidente e deputado Joji Ato, senhores deputados, senhores funcionários e assessores que se encontram aqui no plenário, senhoras policiais militares aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu queria falar alguns três assuntos hoje relacionados às forças de segurança. Vamos lá, Machado, pode ir. Lança o primeiro que você tiver aí, pode pôr. O primeiro assunto que nós vamos falar aqui, ótimo, é sobre a perda de um querido amigo, um veterano da Força Expedicionária Brasileira, nosso amigo, inclusive, conhecia toda a família, morava, inclusive, ao lado ali do Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota. Faleceu ontem o veterano da Força Expedicionária Brasileira, o senhor Ari Vieira. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele pertenceu ao primeiro grupo do Segundo Regimento de Obuses Autorrebocados, que atualmente é o vigésimo batalhão, é o vigésimo grupo de artilharia de campanha leve, o vigésimo GAC, sediado lá em Barueri. O senhor Ari Vieira é uma pessoa muito querida, deixou esposa e filha, e nós queremos aqui, perante os deputados e perante essa casa, deixar nossa reverência a esse mais herói brasileiro, que combateu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, o senhor Ari Vieira, que Deus o tenha e conforte toda a nossa família. Nosso segundo assunto, senhor presidente, eu vou falar sobre... Deixa eu ver o que eles vão colocar. Pode colocar sobre o tenente de Brasília, do Mato Grosso, tá? Nós tivemos uma perda ontem... Pode colocar. Um policial militar arriscou a vida para salvar 20 pessoas de um incêndio em Samambaia, no Distrito Federal. Assim que o fogo começou, numa loja no térreo, o policial forçou a porta do prédio. Depois, resgatou os moradores que estavam dormindo no primeiro andar. A última vítima retirada foi uma menina de três anos, que saiu no colo do policial. O cabo Teodoro teve queimaduras de primeiro grau, mas passa bem. Hoje cedo, ele recebeu o carinho dos moradores. Eu queria falar justamente agora sobre o cabo Heitor Teodoro, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Brasília. Ele não é bombeiro, ele estava em patrulhamento, quando ele se deparou com o edifício em chamas, na região de Samambaia. E ele conseguiu sozinho salvar 20 pessoas. Entre essas pessoas, várias crianças. Ele estava lá, começou a presenciar o incêndio, chamou o apoio do Corpo de Bombeiro, mas na dúvida se as viaturas iam demorar um, dois, três, cinco minutos, ele resolveu agir. Ele arrombou uma porta que dava acesso ao prédio, adentrou o prédio em chamas, como nós vimos aqui, ele ali arrombando. Ele entrou, era por volta de uma hora da manhã, as pessoas que moravam no prédio estavam dormindo, e ele foi batendo de porta em porta nesses locais onde as pessoas dormindo, gritando que era a polícia, gritando que havia um incêndio, e fez com que todas as pessoas saíssem. Ele retirou todas as pessoas do local. E teve a cautela de ver se não tinha nenhum portador de deficiência ou idoso. E também, graças ao treinamento de policial militar, ele conseguiu se manter calmo e tranquilo. Ele sofreu algumas queimaduras superficiais no braço, mas, graças a Deus, não teve nenhuma sequela do acidente. Uma coisa interessante, ele disse que no último apartamento que ele foi, no último andar, ele se deporou com uma mulher com uma criança no colo. E ela estava presa dentro da grade do apartamento e não conseguia sair. Talvez, pelo nervosismo, ela não conseguia abrir a grade para sair, a grade da porta para sair do apartamento. E ele pegou aquela chave, até num golpe de preparação de Deus, a primeira chave que ele usou já foi a chave que conseguiu abrir o portão e retirar aquela senhora. e aquela criança que ele sai com a criança nos braços era desse último apartamento. Então, eu quero aqui, publicamente, parabenizar o cabo da Polícia Militar de Brasília, o cabo Heitor Teodoro, que sozinho salvou 20 pessoas. Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas vêm falar da violência da Polícia Militar, adoram criticar a Polícia Militar. Isso é o nosso serviço. E eu digo mais, sabem por que nós ficamos sabendo disso ou por que apareceu na imprensa, foi porque foi filmado. Porque as milhares de ocorrências que nós pegamos diariamente não são filmadas. Então, ela não tem a repercussão que deveria ter. Nesse caso, além do ato heróico do cabo Heitor Teodoro, a filmagem também fez com que fosse transferido a todo o Brasil. E agora, todos podem ver uma ação da Polícia Militar, uma ação heróica de salvamento. inclusive o capitão do bombeiro lá falou que o próprio bombeiro de Brasília vê esse policial como um herói, porque ele agiu além do seu dever. Ele não tinha obrigação nenhuma de agir no incêndio. Ele não era preparado para combater aquele incêndio. Mas ele, com coragem, ultrapassou a sua missão e salvou essas 20 pessoas. E é lógico que o treinamento que ele teve na escola de policial também permitiu que ele agisse. Controle, calma, como agir em caso de incêndio. Ele não é bombeiro, mas a escola de soldados também o fez com que agisse da melhor maneira. E o último assunto, senhor presidente, só para encerrar, por favor, coloca a última foto nossa, por favor, foi a fatalidade na morte de um policial militar do Mato Grosso. Faleceu o tenente do Mato Grosso, da Polícia Militar do Mato Grosso, Carlos Henrique Schaefer. Esse tenente morreu numa operação onde acabou sendo ceifada a sua vida na zona rural de Matubá. Não está aí o filme? Depois eu falo com a minha assessoria, então. Obrigado, viu? Nessas ocorrências acabou sendo, inclusive, apreendido fuzis, vários indivíduos foram presos, mas nós tivemos a fatalidade de perder o tenente Carlos Henrique Schaefer, da Polícia Militar do Mato Grosso. Então nós queremos aqui também, com os nossos irmãos policiais de Mato Grosso, mandar um abraço a todos e dizer que nós, policiais militares, sentimos muito. Inclusive, houve uma homenagem que eu até encaminhei para a minha assessoria, mas não tiveram, não colocaram aqui, uma homenagem da própria rota, fazendo uma homenagem ao tenente Schaefer do BOP, da Polícia Militar do Mato Grosso. E é isso aí que eu venho trazer diariamente aos senhores. Sacrifícios, atos de heroísmo, de nossa Polícia Militar, de todo o Brasil, de nossa Polícia Militar aqui de São Paulo, para que haja o devido reconhecimento dessa casa, das autoridades e de toda a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. presidente.